Você se sinta bem-vindo, viu, Mário? Adentrando os nossos lares, a família natalista de Jesus, os demais convidados que eu estou vendo aqui, que tem muitos companheiros de outras casas espíritas, de outros municípios. Então, é sempre importante nós nos mantermos assim unidos dentro desse ideal maior de amar e servir com Jesus. Então, nós queremos pedir para que a Esther faça para nós a prece de abertura, para que nós possamos dar prosseguimento. Alguém está postando aqui uma tela do celular. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Esther? Pois não, Luiz. Pois não. Vamos, então, respirando profundamente, fechando um pouquinho nossos olhos, tentando-se confortavelmente, ver aí onde estiver com um pouco mais de tensão, dar uma relaxada aí nos ombros, buscando uma harmonia física para podermos fazer essas conexões com a espiritualidade maior. E assim, Deus Pai de amor e bondade, que nesta noite possa enviar para nós Jesus e essa espiritualidade amiga, querida, que nos acessora, que nos ajuda a compreender os porquês da vida e a encontrar os melhores caminhos. Que nesta noite, Pai amoroso e bom, nós possamos ter essa inspiração e nós possamos saber escolher melhor os nossos caminhos rumo à eternidade. que possamos, a cada dia, a cada momento, poder ter, como disse Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que possamos trilhar a linha do Evangelho. Inspira, Pai amoroso e bom, o nosso querido companheiro da noite que fará o comentário e que possamos, cada um de nós, ter muita atenção, ter muito carinho para todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados. E assim, como o tema fala de afabilidade e doçura, nós vamos abrindo este nosso trabalho da noite com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por iniciado as nossas atividades da 41ª Semana Espírita de Guararema. Mário, Mazzei, amigo querido, seja muito bem-vindo. E como dizemos sempre aos nossos queridos que nos visitam, a casa é sua. Boa noite, então, a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Para nós é uma alegria, estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, mesmo que de forma virtual. Já tivemos o prazer e a alegria de estarmos presencialmente, como o nosso irmão Luiz falou, uma casa tão significativa, tão completa, que traz tanto benefício a tantas pessoas. E acredito que o fruto do convite do nosso irmão seja acréscimo, né? De misericórdia divina, porque não nos sentimos competentes suficientes para estar aí brindando esse evento, com certeza, muito importante. Mas peço vênia aos nossos queridos irmãos para, antes de adentrarmos efetivamente no assunto do que se trata à noite, né? Tecermos alguns comentários, mesmos que breves, a respeito das bem-aventuranças, né? Cujo capítulo 9 está inserido aí o tema da noite. Lembremos, né? Que as bem-aventuranças, né? Proferido pelo nosso divino mestre Jesus, foi naquele célebre monte, né? Tendo por base o mar da Galileia, indo a caminho de Cafarnaum, onde ele, então, ali, sem nenhum recurso audiofônico, como hoje, por exemplo, nós temos, ele transmitia a sua voz vigorosa para 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, como está aí nos Evangelhos de Marcos, de Mateus, de Lucas, né? E a sua voz reverberava profundamente nos corações daqueles irmãos, trazendo, em especial, esse código maravilhoso, né? Que, ao meu modo de ver, e é o modo de ver de muitos irmãos, é o código da mais perfeita filosofia dada hoje na face da Terra, né? As chamadas bem-aventuranças. Se observarmos com mais profundidade, na verdade, Jesus ali nos propõe alguns paradoxos, né? Pois como ser misericordioso, ser venturoso, ser feliz em vista de todas as dificuldades do mundo para alçar o galardão da felicidade futura? Como o bem sofrer diante de tantas dificuldades para que, num futuro que nós não conseguimos visualizar, sermos, então, agraçoados pela felicidade das bem-aventuranças. Então, necessário se faz para que possamos compreender de alguma forma esse lindo e maravilhoso discurso é termos como base, como meta, o futuro. Acreditar a existência de uma vida futura. Em especial, nesse capítulo nono do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, então, Jesus nos fala bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque estes herderão a terra, mas de que terra é essa a qual Jesus se refere? Qual é a terra física que ele nos propõe, sendo que a terra a qual nós habitamos é repleto de tanta desgraça, de tanta mágoa, de tanto rancor, de tanto ódio? João, em seu célebre discurso, nos fala que ele via uma nova Jerusalém a descer dos céus lá no Apocalipse, vestida de noiva num esplendor de um futuro noivado. Será que, então, essa terra seria essa terra espiritual a qual João nos fala no Apocalipse? seria a terra da nova Canaã ou, então, a nova Sião prometida por Moisés, onde jorra leite e mel como ele há 40 anos sustentou? Podemos, então, observar que essa terra a qual Jesus nos promete, ela pode nos significar tanto o fato da matéria como também o fato do Espírito. em relação à matéria podemos pensar que estamos a vivenciar grandes modificações planetárias. Estamos entrando numa nova era onde o mundo irá se regenerar e mais para a frente tornar-se-á um mundo feliz. Então, podemos, então, classificar até a parte física, porque podemos herdar a permanência nesse orbe para que num futuro, num mundo regenerado ou num mundo feliz, aqui possamos habitar. Mas possamos também herdar as terras espirituais como a nova Jerusalém a qual o apóstolo João nos fala que ele viu ela descendo dos céus vestida de noiva no seu esplendor. Podemos, sim, naqueles interstícios onde aguardamos uma nova reencarnação, estarmos em locais virtuosos, elevados, santificados, colônias melhores, colônias onde já impera o amor, a virtude. Então, podemos classificar a herança dessa terra nesses dois aspectos. Em relação, então, ao tema propriamente dito, encontrando lá no capítulo nono, mais especificamente nas instruções dos espíritos item 6, a palavra do nosso irmão Lázaro. Uma coisa interessante que nós podemos aqui elencar é que a Federação Espírita do Estado do Paraná organizou um trabalho maravilhoso que tornou-se um opúsculo chamado Expoentes da Codificação Espírita. Um trabalho virtuoso de pesquisas onde eles então conseguiram levantar a biografia de todos aqueles irmãos que auxiliaram com o Espírito de verdade, trazendo aí o chamado Consolador Prometido. E ali, então, está elencado todos esses espíritos, inclusive o nosso irmão Lázaro, cujo alguns espíritas ainda não acreditam que esse Lázaro é aquele mesmo, o irmão de Maria, de Marta, aquele mesmo que ressuscitar após quatro dias, aquele mesmo que em determinado momento já havia um estado avançado de putrefação de seu corpo, e que para o vulgo comum, ocorrera um milagre. Jesus o trouxera do mundo dos mortos, o ressuscitou. Mas que nós, espíritas, aqueles que de alguma forma se aprofundam dentro das leis eternas, sabemos que jamais Jesus derrugaria uma lei natural. Lázaro em si estava ali num estado de letargia. onde nós podemos nos aprofundar mais no capítulo de emancipação da alma, no livro dos espíritos, a qual nos fala da catalepsia e da letargia. E que inclusive já ocorreram em passagens antigas no Antigo Testamento. Tivemos lá Elias e tivemos também Eliseu ressuscitando dois irmãos. E o próprio Jesus também ressuscita uma outra irmã nossa. Então essa situação não foi uma situação anômala perto do conhecimento daquela época com já esses precedentes. Então Lázaro trazido através dos liames que ainda não foram rompidos retorna ao corpo material através da força magnética desse nosso divino mestre Jesus. mas Lázaro nos fala no início que a benevolência ela é fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura. Então veja o que ele nos coloca. Ele coloca num primeiro momento que é necessário nós amarmos ao próximo. E nesse sentido quando amamos ao próximo criamos um mecanismo natural dentro de nós mesmos cujo efeito vai nos tornando bons vai nos trazendo a chamada benevolência e tendo a benevolência como uma virtude naturalmente surgirão outras em especial a afabilidade e a doçura a qual nos trata essa questão. mas se entrarmos mais especificamente a respeito do assunto o que é a afabilidade? A afabilidade de alguma forma é a possibilidade de nós sermos mais afáveis mais corteses mais agradáveis às pessoas que nos cercam. Quando eventualmente recebemos por exemplo uma visita em nossos lares naturalmente nós nos esforçamos para sermos criaturas afáveis gentis nós temos como objetivo sermos pessoas mais corteses quando então essas visitas nos chegam ao nosso lar mas será que essa é a única possibilidade de nós nos tornarmos afáveis? Será que esse é o único momento em que nós nos esforçamos para sermos criaturas afáveis? A vida nos cobra a todo momento situações em que nós nos propusemos a sermos melhores no sentido da afabilidade no trato com os nossos irmãos na rua no trato profissional e até e até mesmo nas nossas casas de orações onde estamos convivendo socialmente nos forçamos a ser criaturas afáveis a termos como um princípio sermos agradáveis mas em nosso lar como nós agimos como é o trato com aquelas pessoas que conosco convivem dioturnamente diariamente existe da nossa parte essa afabilidade existe de nosso empenho a questão de sermos amáveis com as pessoas que conosco convivem e realmente então nós começamos a refletir a respeito desse assunto porque é no cadinho da família é no nosso próprio lar onde encontramos as maiores dificuldades para imperar a esta afabilidade a convivência diária estarmos a todo momento ao redor com aquelas pessoas que nos conhecem profundamente que sabem até onde vai os nossos limites é justamente nesse sentido em que nós temos que nos esforçar para criar em nós mesmos essa virtude esse sentimento que decorre como nós vimos a respeito do início com nosso irmão Lázaro do amor ao próximo e a doçura é a mesma coisa a doçura é a qualidade de quem é suave de quem é meigo de quem é brando de quem sempre tem uma boa palavra a falar é aquela pessoa que traz já aquele sentimento de tudo estar bem de tudo estar tranquilo de tudo ser fácil de ser aceito então vejam são virtudes que não se são conquistadas da noite para o dia são virtudes fruto de um esforço fruto da necessidade que todos nós temos que ter em nos tornarmos a ser para sermos afáveis e para sermos doces é necessário uma vontade de nossa parte é necessário de nossa parte um esforço um querer e daí lembramos daquela máxima do Cristo onde ele fala bate na porta e ela vos abrirá pede e obtereis essas duas passagens nos remete a um dinamismo a um movimento a uma intenção proposital onde é necessário quebrar uma inércia é necessário quebrar um vínculo de passividade para ter então uma um dinamismo em prol de um objetivo esse objetivo a qual nós estamos aqui a elencar é a afabilidade e a doçura muitas vezes né e na própria mensagem né da instrução de Lázaro ele nos fala a respeito daquelas pessoas que tem isso como simulacro né que elas tem essa essa polidez mas como uma forma social mas como um algo de caracterização superficial não como aquilo que está inerente dentro da pessoa como uma conquista de uma virtude mas como uma polidez aparente em que em determinado momento em especial no trato com a família aquilo então se desfaz como se fosse uma máscara né a qual ele chama máscara para o exterior então nesse sentido nós também carregamos conosco muitas máscaras somos ainda partidários da chamada aparência não conquistamos ainda dentro de nós a educação das virtudes a quais as bem-aventuranças nos propõem e quando Jesus nos propõe essas bem-aventuranças ele estava nos propondo no sentimento ad infinitum ad eternum o que significa isso num processo contínuo e constante mas eterno do aprender onde vamos de alguma forma ir quebrando as nossas máscaras interiores as nossas querelas conosco mesmo e nós precisamos num primeiro momento entender o porquê que nós de alguma forma somos assim porque temos pronto e rápido uma resposta desagradável observemos por exemplo no sinal de trânsito há uma pesquisa muito interessante que nos fala que o homem ele consegue no máximo cinco segundos esperar antes de tocar na buzina quando um farol abre e tem alguém na sua frente ele consegue apenas ficar cinco segundos antes dele buzinar e às vezes até dar um xingamento então a nossa própria natureza ela é ávida no sentido em exteriorizarmos as nossas fraquezas interiores e daí então o tremendo esforço que temos que lograr para modificar esse processo interno essa dificuldade que temos em sermos pessoas mais gentis mais afáveis mais brandas mais carinhosas vamos entender o porquê que isso acontece num primeiro momento nós temos que observar que estamos ainda mais perto do primitivismo do que da angelitude se dividirmos desde o momento em que o homem apareceu na terra em dez partes os primeiros hominídeos o australopitecos até chegar o homem de cromagnon e se dividirmos esses períodos em dez partes o homem inteligente que é o homo sapiens ele surgiu na undécima parte então observemos que nós como criaturas evolutivas ainda estamos ainda muito mais próximos do chamado primitivismo do que da angelitude e o que na prática o que significa dizer significa dizer que em nosso ser tanto material como espiritual ainda impera o primitivismo fisiológico os nossos corpos físicos ainda decorrem de uma fisiologia muito apta às respostas imediatas por exemplo quando estamos a atravessar um sinal um farol e não observamos direito e vem um carro e automaticamente eu percebo que esse carro está chegando há uma injeção de adrenalina virtuosa em nossa corrente sanguínea que faz com que de pronto os nossos músculos se retesem causando um impulso dinâmico fazendo com que então saltemos para trás no automatismo então observem toda a nossa fisiologia ainda né ainda impera essa atividade vamos dizer assim de pronto a resposta em relação ao nosso perispírito que é o corpo como todos nós aqui espíritas sabemos né nosso corpo espiritual ele ainda é revestido de matéria obviamente matéria quintessenciada como a doutrina nos explica mas é uma matéria ainda grossa ainda densa perto desses irmãos luminosos que volte meia vem a terra para nos ensinar um caminho e muitos deles só conseguem aqui chegar através de processos se nós lembramos né daquela obra obreiros da vida eterna aquele irmão Asclepius que desce dos páramos elevados e se manifesta numa máquina cristalina dentro de uma colônia onde ali né foram colocados os pensamentos né André Luiz e mais outros irmãos com o seu processo mental criam uma paisagem belíssima dentro daquele aparelho e é justamente naquele aparelho a qual Asclepius se materializa então veja gente como esses irmãos já estão num outro patamar evolutivo e o nosso perispírito ainda se encontra densificado dessa matéria ainda rudimentar para o plano espiritual e por isso que espiritualmente falando estamos ainda mais conectados com os sentimentos de ordem inferior do que com os sentimentos de ordem superior e daí o esforço que nós temos que ter para mudar esse processo Emmanuel nos dá uma ajuda em relação a isso ele nos diz o seguinte que no exercício da afabilidade da doçura atrairá em teu favor as correntes de simpatia compadece-te de todos e guarda acima de tudo a boa vontade e a sinceridade no coração então veja queridos irmãos e irmãs se Emmanuel nos fala que no exercício da afabilidade e da doçura atrairemos para nós as correntes de simpatia o que em verdade são as correntes de simpatia nós podemos classificar de duas formas podemos classificar dos elementos fluídicos gerados pela gratidão pelas pessoas que estão no entorno de nós e que recebem de nossa parte esse sentimento de afabilidade e doçura na contrapartida eles nos dão então o que? a gratidão que são sentimentos que formam correntes de simpatia mas também podemos classificar como o que? a aproximação de espíritos luminosos que mediante as nossas atitudes os nossos propósitos e as nossas ações vem em nós instrumentos de auxílio e passam a nos auxiliar nesse processo como instrumentos que nós nos tornamos então tudo nós temos de bom quando exercitamos a afabilidade e a doçura e nesse contexto então recebemos ajuda por parte da espiritualidade e para que a espiritualidade se sintonize conosco se aproxime de nós necessário de nossa parte o esforço contrário somos nós que temos que nos elevar até eles somos nós que temos que nos esforçar para melhorar as nossas vibrações a nossa sintonia de forma a nos aproximarmos mais desses irmãos e não esperar ao contrário e no evangelho está muito claro isso quando se fala ajuda-te que o céu te ajudará essa passagem célebre a gente não encontra ela textualmente no evangelho ela está nas entrelinhas mas ela ficou tão famosa que fica caracterizado como se fosse ditado pelo nosso divino mestre Jesus quando se fala ajuda-te que o céu te ajudará o que seria o ajuda-te o que é isso da nossa parte é nós movimentarmos forças interiores modificarmos os nossos quadros psíquicos as nossas ações principalmente em relação ao nosso pensar daqui a pouco falaremos um pouquinho a respeito do nosso pensamento mas agindo dessa forma saindo de um contexto de marasmo um contexto vamos dizer assim de de atraso para então modificando esse contexto nós aumentamos os nossos potenciais vibratórios lembrando ainda queridos irmãos e queridas irmãs que a ciência cada vez mais está nos colocando dentro desse princípio a qual a nossa própria doutrina já outrora já nos dizia nós efetivamente somos um grande gerador de energias dentro do nosso próprio corpo nós temos grandes potências grandes usinas geradoras de energia elétrica ora o nosso coração é aquele órgão que mais produz carga elétrica e o que que a carga elétrica faz aqueles que conhecem um pouquinho de física sabem que quando há uma corrente elétrica passando essa corrente elétrica cria um campo magnético então quando falamos em campo eletromagnético justamente nós somos capazes de criar energias de cunho eletromagnéticos tanto o nosso coração quanto também o nosso cérebro ora o que é um eletroencefalograma o que é um eletrocardiograma se não equipamentos que medem a tensão elétrica geradora desses órgãos o que os nossos neurônios fazem nas suas sinapses se não transmissões eletroquímicas se somos então esses geradores de energia eletromagnética está aí o que no antigo testamento e que depois Jesus nos fala sois deuses somos capazes de criar criamos energias eletromagnéticas que se traduzem em manifestações plásticas através das chamadas ideoplastias ideo vem de ideia e plastia de plasticidade então nós criamos ideias através do nosso pensamento que se traduz em eletricidade e magnetismo a modificar o que o fluido cósmico universal que é a matéria fundamental que cria todas as coisas além disso sabemos que o nosso pensamento flui por esse fluido ora se é esse fluido que constitui todo o universo teoricamente o nosso pensamento atravessa espaços infinitos não é assim com o pensamento excelso do criador não é assim o pensamento daqueles espíritos que já atingiram a chamada esfera cristos como do nosso divino mestre jesus onde eles conseguem através da sua ação do pensamento estejam onde estiverem chegar em qualquer lugar do universo pois então se temos essa capacidade dentro de nós precisamos então ter o que método precisamos ter foco precisamos centrar os nossos pensamentos e os nossos objetivos para adquirir essas virtudes a quais estamos aqui a elencar além da fabilidade da doçura ora se qualquer um de vocês deixa cair um pequeno objeto um objeto quase que minúsculo no chão para procurar esse objeto vocês vão procurá-lo de pé ou vão se agachar vão se concentrar vão colocar toda a concentração dos seus olhos para vasculhar milimetricamente aqueles espaços diminutos a fim de encontrar esse objeto não é assim que vamos fazer pois é justamente assim que temos que fazer também para conquistar esses sentimentos ou essas virtudes temos que ter esse foco queridos irmãos e irmãs temos que ter essa vontade férrea de querer conquistar essas virtudes não é fácil estaríamos sendo hipócritas aqui a dizer que essas virtudes poderíamos conquistar elas da noite para o dia é óbvio que não e por isso então nós traçamos na espiritualidade um roteiro um projeto chamado projeto reencarnatório onde diante da visão mais ampliada que temos das coisas que fizemos no passado das coisas que temos já conquistados e das coisas que precisamos conquistar então traçamos esse objetivo esse roteiro obviamente em comum acordo com a espiritualidade luminosa que nos auxilia nesse processo de escolha e então diante da reencarnação vamos paulatinamente gradativamente indo conquistando esses objetivos pré-estabelecidos nem todos assim o conseguem realizar aliás a grande maioria como nós observamos no livro missionários da luz a respeito das missões que infelizmente muitas delas não conseguem ser levado a efeito mas isso significa dizer que durante o processo que estamos aqui a vivenciar estamos de alguma forma trabalhando essas virtudes dentro de nós e essas virtudes vão sendo conquistadas dioturnamente desde que nos esforcemos para isso desde que os nossos objetivos sejam voltados voltados para esse mister para essa necessidade de aquinholamento espiritual se temos isso como objetivo então isso muito nos facilita não é necessário estarmos abraçando a religião espírita para sermos virtuosos porque Jesus dizia que onde houvesse duas ou três pessoas reunidas no nome dele ali ele estaria em momento algum ele disse que só estaria nas casas espíritas mesmo porque o espiritismo data de poucos séculos mas ele estará sempre onde houver a boa vontade onde houver o amor a imperar dentro dos objetivos sabemos que o amor verdadeiro o amor a qual Jesus nos ensinou que é aquele amor universal ainda estamos longe a conquistá-lo mas para conquistar o amor universal primeiro é necessário o amor carnal e daí lembremos das primeiras sociedades matriarcais dentro do mundo evolutivo onde aqueles espíritos encarnados em corpos ainda rudimentares lá no plestocênio onde então havia ali não havia a identificação do amor havia apenas a necessidade da reprodução e dessa necessidade de reprodução então as famílias não conheciam os pais mas a sua mãe sabia quem eram seus filhos e daí então as primeiras sociedades serem matriarcais e esse processo então foi se evoluindo desse amor carnal foi se modificando apesar das tristezas que foram se efetivando de todos os processos em que esse amor foi se dando e aí então a necessidade que houve de Moisés de autorizar o adultério e depois desculpa quando as pessoas se separam o divórcio a necessidade do divórcio e depois Jesus então falando novamente a respeito do divórcio então observemos que com o tempo a humanidade foi melhorando esse estado de conhecimento do amor e hoje muitas pessoas já conseguem ter esse amor desprendido esse amor virtuoso esse amor a qual Jesus vai nos ensinando através do seu evangelho e daí nesse sentido então vamos compreendendo que quando vamos conhecendo melhor o amor vamos aprendendo que esse amor deve ser dado às pessoas que conosco convivem e daí então compreendemos que só podemos aprender a amar as pessoas primeiro quando aprendemos a amar a nós mesmos mas também devemos amar ao próximo como a nós mesmos como está lá no evangelho e aí em relação a isso nós em decorrência desse amar ao próximo vamos sendo pessoas melhores mais benevolentes como então o nosso apóstolo Lázaro nos fala no item 6 do começo aqui a qual nós falamos e vai nos ensinando que somente através desse processo iniciando pelo amor ao próximo depois pela benevolência e na sequência então nós vamos conquistando a afabilidade a doçura percebam que é um processo onde está intrínseco o conhecimento da lei do amor e na medida que vamos evoluindo como criaturas vamos aprendendo esse processo esse mecanismo num primeiro momento somos egoístas olhamos apenas para os nossos desejos para o nosso querer para o nosso íntimo mas em decorrência das dificuldades das nossas próprias ações porque a nossa sementeira produzirá o que? frutos e esses frutos podem ser amargos conforme a nossa sementeira então se somos egoístas com certeza a nossa sementeira será de espinhos e assim colheremos esses espinhos mas com o passar do tempo o próprio mecanismo da lei onde a dor é o primeiro processo de retorno onde essa pedagogia divina vai nos ensinando que devemos nos modificar porque senão continuaremos a sofrer ora quem gosta de dor ninguém gosta de sofrer ninguém gosta de dor então infelizmente vamos aprendendo aos trancos e barrancos através das dores que devemos nos melhorar que devemos ter um olhar mais fraternal mais caridoso sermos menos egoístas de modo então a podermos observar melhor nas pessoas aquilo que queremos para nós ninguém quer para si algo de ruim ninguém quer para si coisas desagradáveis a não ser que a pessoa esteja num processo patológico com algum problema de ordem psíquico que não é o caso aqui que estamos a elencar mas na grande maioria das vezes em regra geral nós queremos o melhor para nós e se nós queremos o melhor para nós ou aqueles que conosco convivem também estão nesse mesmo processo e aí então nós vamos aprendendo a sermos pessoas mais afáveis mais agradáveis nós vamos aprendendo a ser pessoas melhores porque vamos recebendo pela lei de ação e reação esse processo em relação aos nossos pensamentos como a gente já começou ali a elencar temos essa ampla possibilidade de criarmos pensamentos todavia os nossos pensamentos como um todo se formos colocá-los dentro de um processo vamos dizer assim de de observação ainda gravitam em coisas ruins nós temos muitas preocupações nós temos muitos sentimentos negativos nós ainda temos muitos receios e medos todos esses processos emotivos emocionais geram pensamentos da mesma sintonia e esses pensamentos de mesma sintonia carregam cargas específicas energias específicas capazes de transmutar matéria existem muitos casos que nós conhecemos de pessoas que chegam em determinados locais principalmente onde há plantas sensíveis e essas plantas sentem aquela carga psíquica aquela energia aquela atmosfera psíquica e chegam até a murchar então observemos que nós como criaturas criamos esses processos psíquicos carregamos em torno de nós uma atmosfera psíquica que é possível ser mensurada e hoje já há muitos estudos a iniciar pela chamada aura que são energias eletromagnéticas que se modificam de acordo com os processos mentais e essa atmosfera psíquica ela influencia o entorno de nós isso é muito observável por exemplo quando entramos num ambiente ruim onde há muitas pessoas ali falando muitas bobagens pensamentos negativos né e aquele ambiente na hora que você se adentra naquele ambiente você sente uma espécie de carga negativa as pessoas que ficam com dor de cabeça que começam a se sentir mal e saem daquele local não suportando aquele ambiente psíquico aquele ambiente psíquico é resultante da união de todos os pensamentos das pessoas que ali convivem isso acontece nesses ambientes acontece no nosso bairro acontece na nossa cidade acontece no nosso país e acontece nas nossas esferas espirituais da terra isso está muito bem descrito nas obras de André Luiz quando ele sai lá do nosso lar quando ele sai do campo da paz então quando eles começam a se adentrar na crosta e percebem aquela atmosfera densa criada pelas mentes ainda em desalinho nós temos lá no Obreiros da Vida Eterna o fogo devorador que de tempos em tempos a espiritualidade usa de recursos eletromagnéticos como grandes tempestades para queimar esse excesso de energia desses miasmas criados pelas mentes e enfermidades porque se não ocorresse isso a vida na terra seria insuportável então nós temos pensamentos nós produzimos pensamentos e esses pensamentos afetam as pessoas que conosco convivem aquelas pessoas que estão em torno de nós e essa energia ela contagia o ambiente de tal forma que ela chega até a propicionar se é uma energia de ordem superior um bem estar uma felicidade uma alegria mas se for de ordem inferior o inverso a recíproca então veja iniciando pelos nossos pensamentos se temos pensamentos de afabilidade se temos pensamentos de doçura se temos pensamentos voltados a sermos criaturas doces isso já criará em torno de nós já uma atmosfera de ordem diferente e sabemos que se tudo inicia-se no pensamento fica então tudo mais fácil para a ação para a prática e daí então aquela observação importantíssima que Jesus nos deu no Get's Money quando ele fala para os três apóstolos para orar e vigiar a oração como todos nós sabemos além de todos os processos em que nós melhoramos as nossas vibrações mentais também existe os processos fisiológicos com a criação de determinadas substâncias que nos traz alegria que elimina o chamado cortisol de nosso corpo que é aquele hormônio do estresse e que em doses pequenas é necessário que tenhamos mas nós criamos situações em que esse cortisol é criado em excesso e isso é péssimo para nós então veja a oração ela já promove em amplo aspecto tanto espiritual como fisiológico a melhoria do nosso ser e os pensamentos quando ele nos pede para vigiar é porque o pensamento ele é inerente a nós ninguém consegue ficar sem pensar nós produzimos milhares de pensamentos por dia é impossível alguém ficar sem ter um pensamento agora o que é possível é mudarmos os nossos pensamentos modificar o teor desses nossos pensamentos quando observamos que os nossos pensamentos estão descambando para pensamentos de ordem inferior opa não eu não posso pensar isso eu preciso melhorar meu pensamento meu Deus me ajude a ter melhores pensamentos tire esse pensamento da minha cabeça não vamos ter agora um pensamento melhor então é esse cuidado que Jesus nos pede pedindo para vigiar os nossos pensamentos e na medida então que vamos adestrando essa vigília do nosso pensar vamos também produzindo pensamentos melhores que é o primeiro passo para nos tornarmos mais benevolentes porque fica mais fácil nós termos o amor ao próximo quando temos bons pensamentos porque se o processo inicia-se no pensar a se reverter na ação material se nós não temos bons pensamentos então nem vamos para a segunda fase do processo mas se já temos os bons pensamentos fica mais fácil para ir para a segunda fase do processo um exemplo prático disso estou passando numa rua e observo um irmão de rua deitado na rua e provavelmente por causa do álcool está lá largado no chão num primeiro momento eu tenho pensamentos de asco ou pensamentos de julgação está vendo mais um irmão bêbado na rua a prefeitura não faz nada enfim mas eu já posso ter pensamentos melhores eu posso me apiedar daquela criatura eu posso ter um pensamento fraternal até aí já é algo bom mas para daí a ação existe já um abismo eu ter um pensamento fraternal me aproximar dele chegar perto dele tocar nele e aí meu irmão como você está está precisando de alguma coisa e entabular um diálogo veja a diferença no primeiro caso eu tive pensamentos ruins o segundo caso eu tive já bons pensamentos mas ficou só no pensamento no terceiro caso além dos bons pensamentos eu tive a ação se não consigo chegar a vias de fato e já ir para o terceiro caso eu posso pelo menos ter um bom pensamento e elevar uma prece em favor a esse irmão então veja já é um começo já é um princípio estou reservando parte do meu tempo estou reservando parte do meu poder criador para propiciar aquele irmão uma oração em seu favor então o processo ele é gradativo para nós termos todo esse mecanismo da benevolência do amor ao próximo é necessário irmos nos impondo passo a passo onde vamos gradativamente vencendo obstáculos através do querer tu pede e obtereis tu bate na porta e ela vos abrirá a qual Jesus nos falava muitas vezes nós temos vergonha muitas vezes nós temos receio de ter esse sentimento o que no popular as pessoas falam pagar mico não é verdade ah o que que as pessoas vão pensar de mim se me verem agachado na rua conversando com aquele bêbado com aquele indigente então veja esse sentimento também é um sentimento que nós precisamos debelar de nossos corações porque no fruto ainda é fundo do egoísmo que traz que trazemos dentro de nós do orgulho que ainda impera em nossos corações então nós precisamos aprender a identificar quais são os sentimentos que vigem dentro de nós quem somos o que realmente pensamos a respeito das coisas que estão em nosso entorno qual é o nosso propósito em relação a nossa vida o que estamos aqui a fazer no fundo queridos irmãos e irmãs as velhas questões do ser do destino e da dor e que de tempos em tempos nós precisamos nos remeter a essas questões para alinhavar em nós uma um processo uma condução mental uma condução de atitudes a qual devemos ter de tempos em tempos nos propondo novos caminhos porque a vida constantemente nos cobra novos caminhos a vida constantemente nos cobra renovação se observarmos em nós mesmos diariamente cai cabelo de nossas cabeças apesar de Jesus dizer que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados veja não é o projeto reencarnatório nisso diariamente a nossa pele descama trocamos células epiteliais até os sete anos de idade nós nos renovamos praticamente o corpo todo então todos o nosso ser se renova constantemente e porque não o ser espiritual se o ser material se renova então obviamente todos nós passamos por processos de renovação e a natureza é pródiga em nos dar exemplos a respeito disso e se essa renovação não acontece pela lei do progresso ela imperará de um jeito ou de outro a lei do progresso queridos irmãos muitas vezes ela vem com as tempestades com os cataclismas com as dores superlativas a quais todos nós somos levados a ter porque elas funcionam como uma catapulta a nos induzir forçosamente em processos de renovação porque talvez se assim não fosse estaríamos ainda na idade da pedra lascada porque somos lesos e tardos para nos modificarmos nesse sentido mas somos rápidos para respostas e daí a necessidade de termos reflexões antes de falar qualquer coisa Salomão nos dizia que a palavra bem colocada é uma maçã de ouro servida em bandeja de prata como está lá no antigo testamento então as palavras elas tem força e André Luiz nos vai a fundo a respeito das cargas eletromagnéticas geradoras das palavras no livro mecanismo de mediunidade existe um capítulo exclusivo a respeito da força das palavras então observem nós podemos ser doces e afáveis no modo de falar isso faz toda a diferença dizem que Thomas Jefferson ele o presidente americano famoso presidente americano as pessoas ficavam espantadas com o conhecimento que ele tinha a respeito de todas as coisas mas o que ele fazia toda vez que ele sabia que iria receber uma visita seja ela um chefe de estado ou um vaqueiro ou alguém do povo ele procurava se informar a respeito dos interesses que aquela pessoa tinha sobre esse ou aquele assunto e passava a noite anterior pesquisando a respeito daquele assunto para poder no dia em que se encontrasse com aquela pessoa ser uma pessoa afável ser uma pessoa cortês conversar aquilo que o outro gostaria que fosse a conversa então veja não era um propósito não tinha ele uma ação de querer ser uma pessoa agradável não como um hipócrita mas como ser uma pessoa gentil em querer fazer com que a visita se sinta bem amparada e aí então ele estudava o assunto que aquela pessoa gostava e conversava sobre isso então esse exemplo que nós damos aqui nós podemos muito bem fazer isso de um jeito de outro de sermos pessoas mais afáveis nesse sentido a nossa querida irmã Joana de Angelis nos fala o seguinte o sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência a chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do criador sustentando os seres e se repete em períodos ritmados não pedindo nada o ar que é a razão da vida existe em tão harmonioso equilíbrio e descrição que raramente as criaturas se dão conta da sua imprecibilidade faze o bem com alegria e no ato de realizá-lo fruirás a sua recompensa ajuda a todos com naturalidade como o dever que te impões a favor a favor de ti mesmo e te aureolás de paz então observem queridos irmãos nós estamos aqui apenas propondo ideias para que através dessas ideias nós coloquemos uma metodologia em nosso ser em nosso querer para que através dessa imposição que num primeiro momento pelo próprio nome fala é uma imposição para que no decorrer do hábito dessa imposição ela entre num automatismo divino para sermos pessoas que já tenhamos isso como uma constância como um hábito é necessário nos forcemos num primeiro momento a sermos dessa forma a sermos mais gentis mais tolerantes mais amáveis mais afáveis para que isso naturalmente com esse processo sendo repetido então isso vá adquirindo em nós um automatismo as experiências de Pavlov a respeito do reflexo condicionado fica muito claro isso com os cães o nosso pensamento inicia-se através de atos repetitivos onde vamos através de repetições angariando conquistando um condicionamento psíquico então se repetirmos esses processos dioturnamente chegará um momento em que nós teremos isso como algo natural em nós mesmos e daí então tudo fica mais fácil porque o amor ao próximo é algo espontâneo em nós como dizia Lázaro e sendo espontâneo naturalmente nos tornamos benévolos e nos tornando benévolos consequentemente essas outras virtudes são para nós algo comum seremos seremos afáveis vamos dizer assim naturalmente seremos doces naturalmente mas porque conquistamos isso através de um longo esforço que Deus nos abençoe nos ilumine nos proteja nos dando força para sermos criaturas melhores e que possamos conquistar a cada dia da nossa vida um pouquinho mais dessas virtudes que tanto ansiamos que tanto desejamos para nós muito obrigado que Deus abençoe a todos nós gratidão meu irmão Mário gratidão tivemos aí um momento de reflexões profundos propostas de ideias trazendo para nós conteúdos para pesquisa e foi muito bom temos que ser afáveis temos que ser benevolentes temos que ter indulgência e sabemos perdoar eu acho que em todo o contexto da nossa vida o ensino de Jesus ele é amplo e é claro eles são condutas de relacionamento humano nós enquanto encarnado e desencarnado também porque as condutas nossas elas extrapolam as duas dimensões da vida então muito obrigado meu irmão muita gratidão sabemos lá que o Centro Espírita Joana de Ângeles tem aí um trabalho grandioso está em reforma então que vocês tenham bastante sucesso aí ok Mário aproveitando fala um pouquinho das duas obras cita o nome das duas obras que o Mário tem duas obras que ele psicografou até em fevereiro ele apresentou Gali e ajuda aí que eu já não lembro mais a cabeça já está falhando já Mário na verdade a gente tem cinco obras psicografadas mas três já editadas né duas esperando aí o momento certo de publicar a primeira delas é Galienos Augustos Galienos Augustos é a história do imperador romano né o Galienos e na verdade é o nosso mentor né o chamado irmão Metelo que depois encarnação subsequente ele foi Metelo né Pollux e numa outra encarnação enfim e ali tem ali todos os processos da lei de causa e efeito inclusive com as ações né a qual o império romano tomava e nas consequências que vieram para as civilizações sequentes o segundo livro psicografado pelo Metelo é um livro que se passa na Espanha que fala sobre um convento especial que é a Abadia de Aragosta e que fala dos reis católicos fala ali do santo ofício né todas as implicações a quais tanto os reis católicos como alguns padres através do santo ofício realizaram e as suas consequências dentro da lei de causa e efeito o terceiro livro se passa na civilização maia que fala aí da invasão do império espanhol nas últimas né reminiscências de uma civilização maia em específico da cidade de Utlatã e aí na sequência na segunda fase fala aí na nova Guatemala nascente no espiritismo nascente na época da Europa e depois na América do Norte e depois na Europa e o quarto livro que a gente ainda não publicou fala sobre a escravidão em São Luís do Maranhão porque no Brasil gente como ele é um país continental né com aquelas extensões gigantescas a própria escravidão ela teve várias nuances diferentes conforme o estado né a província enfim então a escravidão em São Luís do Maranhão ela foi muito diferente de algumas outras dentro do próprio país então fala a respeito da escravidão nessa época né daqueles irmãos que produziam açúcar enfim e o quinto livro fala sobre a república sobre Dom Pedro II sobre os republicanos então esse irmão Metelo Luiz ele tem essa história da da pegada política né com passagens históricas isso pra mim é um é um desafio muito grande porque uma coisa é você fazer um romance aleatório sem figuras conhecidas na verdade outra coisa é você psicografar um romance que tem figuras da história e que você precisa checar a veracidade das informações né bater se aquilo realmente é é condizente então eu aprendo muito história quando eu recebo as psicografias do nosso querido Metelo né legal meu irmão e tem outras obras aí que estão que não que não são de psicográficas né são da Lavra Pop que se Deus quiser a gente vai publicar até o ano que vem tá ótimo Mário muito bom né você é um grande estudioso né tem esse mentor querido o Metelo que ele leva você a estudar aí a história né se aprofundar e isso é muito importante pra nós trazendo aí né resgate histórico né de momentos do nosso querido país né um país continental então tá bom meu irmão isso daí vai ser um tema pra um outro momento né porque senão o pessoal vai falar assim que isso vai virar a palestra de hoje vai virar a sessão corujão né é isso aí mas tá bom minha gratidão meu irmão gratidão a todos vocês que estão aqui presentes conosco antes da nossa prece final eu vou pedir pra Elaine fazer pra nós viu Elaine eu quero só dar aqui alguns avisos né que são a nossa semana espírita que continua agora no sábado nós vamos estar com o Gustavo lá de Pinda trazendo pra nós um tema aí depois que a gente ouviu hoje a fabilidade a doçura né nessa nessa viagem em que o Mário nos levou né a uma reflexão profunda o Gustavo vai estar nos trazendo aí amar os inimigos e pagar o mal com o bem né então a gente vê que os temas se interligam numa nuance aí de de aprendizado e de reflexões pra nós né então queremos convidá-los aí e dizer que no domingo nós vamos fazer um encontro presencial viu Mário nós alugamos alocamos o salão social do clube da cidade ele comporta ali 300 pessoas e nós né praticamente deve esperar entre 60 e 100 pessoas então respeitando distanciamento e tudo mais nós vamos ter um domingo de manhã um café um coffee break então aqueles que ficaram distantes durante dois anos daqueles que tem condições de ir porque a gente tem alguns companheiros que tem ainda algumas restrições né por conta de saúde pra poder estar presente mas está aí e quem não fez a sua inscrição pra poder participar não se preocupa não pode fazer a inscrição na hora lá se tiver depois de colaborar né com o café colabora na hora lá não precisa levar nada porque vai ter o café o coffee break por conta do centro espírita natalista de Jesus que completa este ano 108 anos tá ok nós vamos ter uma roda de conversa e depois nós vamos ter uma palestra com a Celina que ela vai trazer um tema pra nós que é falando de amor né que é um tema mais lindo do que esse falar de amor tá ok então vai ser das nove e meia da manhã né a partir das nove horas nós já estamos lá com o café preparado e vamos até a meio dia né meio dia 11h50 a gente já está fazendo a presta de encerramento meio dia já está em casa já ok não esqueça de ir de máscara ok nós teremos lá álcool gel vamos ter o termômetro pra medir a temperatura e vamos ter também algumas máscaras né digamos assim avulsas se alguém esqueceu ah você tem que voltar de casa fica tranquila a gente vai ter a máscara lá pra poder oferecer pra vocês ok e daí na outra quinta-feira nós vamos fechar a nossa programação que vai ser no dia 21 com o doutor Isaías Claro tá ok então o encerramento da semana espírita vai ser no dia 21 numa quinta-feira com o nosso querido Isaías Claro tá bom Mário Mário mais uma vez a gratidão a todos vocês que estão aqui conosco obrigado por recebermos em seus lares né a nossa sala virtual aqui estava aí com quase 50 participantes então é um momento de muita alegria pra nós Elane Mário quer falar mais alguma coisa alguma consideração final olha eu eu só tenho a agradecer aí pela oportunidade né como lhe falei o teu convite ele é a base da sua do seu carinho por nós porque com certeza tantos nomes bons importantes aí que você está chamando né a nossa responsabilidade aumenta muito mas eu gostaria de deixar aqui muito claro que o ambiente né da casa favorece isso a gente capta aí os corações de cada um de vocês isso contribui né para que a gente consiga de alguma forma levar um pouquinho do nosso sentimento do nosso coração eu só tenho a agradecer a participação de todos o carinho que todos têm nos mostrado e a você querido Luiz amigo já de um bom tempo né que a gente está sempre trocando figurinha muito obrigado e estamos aí à disposição e caso queira na parte técnica em relação à transmissão aí do streaming pode contar comigo que a gente tem o maior prazer de ajudar tá muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês ok muito obrigado Mário dizer para você que o pessoal no chat aqui né terceiro aqui muitos comentários de gratidão de agradecimento aí pela sua palestra pela sua fala viu muito obrigado Elane é contigo aí para finalizar aí com a nossa prece obrigado Luiz obrigado Mário por essa palestra maravilhosa então eu convido a todos fecharem os olhos físicos elevarem o pensamento agradecermos juntos ao pai ao nosso mestre Jesus aos mentores ao nosso centro espírita natalício de Jesus por esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos para ouvir tão belas palavras tão belos ensinamentos e humildemente nós rogamos ao pai que tenhamos o discernimento o bom ânimo de colocar em prática tudo isso que nos foi falado que tenhamos sempre a afabilidade e a doçura em primeiro lugar que consigamos vigiar os nossos pensamentos orar e agradecer nosso pai que estás em toda parte santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas venha a nós o teu reino de amor e sabedoria seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos tanto na terra quanto nos círculos espirituais o pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje perdoe as nossas dívidas ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade livra-nos do mal que ainda reside em nós porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder da glória e da paz da justiça e do amor para sempre que assim seja graças a Deus e graças a Jesus muito obrigada a todos você está mutando o microfone Luiz a luz e da paz